E aí pessoal, hoje eu tô mais um rolê Estamos indo lá em Tomazina, no Paraná Mostrar uma cachoeira Instalar o sol do Tabalcantes São quase 6 horas É mais ou menos uns 170km 180km É mais ou menos uns 170km É mais ou menos uns 170km é bom, não é pra cá não cala, sabia que tava com o maior contato minha moto tava com o maior contato na bateria tava oscilando olha lá, desligou certeza que soltou o polo da bateria é só apertar apertar já era nossa, quebrou o polo nossa, quebrou o polo e agora? quebrou o polo quebrou? quebrou o polo quebrou o polo da bateria é só que tá embora pra cá Não, dá para ir, só não pode parar Não tem que fazer, é tudo embora Não, tudo embora Bom, a bateria quebrou, aí eu coloquei um calço Entre a bateria e o suporte da bateria, aí deu o contato certinho Aí bora, dá para ir tranquilo Nessa moto que não precisa da bateria funcionar, só para dar partida Ela funciona sem bateria Dua piarras de mecânico Vamos ver até onde vai Altam os 80 quilômetros Altam os 80 quilômetros Para até chegar a Tomazina Vamos voltar para trás Caramba hein Isso que é estrada Olha isso aqui Isso que é do lado da cidade ainda Imagina longe Olha que bonito aqui O rio para os morrinhos Salto do Itararé Que já é Paraná Nossa, que santanão ali Olha que estradinha hein Uma serra aqui Olha que estrada Olha que estrada A fábrica da ProTorque Acho que é aqui que pegou fogo É aqui ou aqui Eu acho É um desses dois barracão que pegou fogo Olha que estrada Acho que é aqui que pegou fogo Acho que é aquele barracão que pegou fogo ali Quer dizer Era barracão Não tem mais nada Ali agora Falta 20 km para chegar Tomazina Daqui a pouco nós estamos lá Chegamos na cidade Tomazina Olha lá no centro O gambiála está firme e forte até agora Solta com o avalcante A entrada é aqui A entrada é aqui Alright. Vamos lá, vamos lá. É perto, mas não é aqui não, nós nunca viemos pra cá Não, 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 não Parece pelo Google Motors, parece que você é tão pertinho Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Acho que da hora vai ficar tirar uma foto aqui depois Chegamos Tem ninguém aí, por isso que eu gosto de vir mais cedo dos lugares, não tem muita gente Só falta ter que pagar pra entrar, agora eu tô sem dinheiro Ah, o negócio pega pertinho, cachoeira Nossa, olha só, olha só Nossa, olha só, não vai ser tão grande assim, tão alto, né? Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só, olha só E aí Vamos lá. Ah, muito da hora aqui, cara. Até ali dá pra nós ir, ó. Vem seguindo eu. Segue o mestre. Ei? Vem aqui. Põe a perna aí. Senta aí que nem eu fiz. E depois eu saí daqui? Vai ao contrário. Aê. Aí não vai ter ali, ó. Ali que deve estar gostoso. Não. Não vai ter ali. É, bonito o lugar ali, né? Isso aqui, pelos vídeos que eu tava vendo lá, tem que vir bem cedinho. Por isso que nós viemos cedinho, porque não tinha quase ninguém. Aí essas horas começam a chegar os outros aí, com o som alto. Fazer bagunça. Olha aqui. Aqui vale, aqui, olha. Ah, aqui tem? Cora que tem? Nossa, que é da hora de tirar uma foto aqui, né? Tirar uma foto assim aqui, ó. Pegando tudo. Desce, irmão. Tirar uma foto. Tirar uma foto. Trito que é, eu... Ah, aqui o meuا. Então, não estou encerrado. Ah! Ah, ah... Ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Me arrependo amargamente de ter trazido o short para mim nadar. Ah, a toalha não precisa, seca com o sol, esse sol aí seca rapidinho. Tchau, tchau, tchau. Chega aqui, adivinha daí para que lado que vai, tem que adivinhar porque não tem placa nenhuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.